O ministro Tarcísio de Freitas visitou as obras da alça de ligação entre a Ponte Rio-Niterói e a Linha Vermelha e as obras da Avenida Portuário. A previsão é de que elas fiquem prontas no primeiro semestre de 2020. Os dois projetos vão custar cerca de 450 milhões de reais. Isso vai ser transformador para a cidade do Rio de Janeiro porque a gente vai desviar o tráfico pesado, vai desviar o tráfico de caminhões do centro da cidade. E vamos levar direto para a zona portuária, numa via segregada. Isso é muito importante. Tarcísio de Freitas também conheceu as novas instalações da indústria de material bélico, a EMBEL. Como o terreno utilizado para as obras da alça de ligação e da Avenida Portuária passaram por uma área do Exército, a concessionária construiu o espaço em contrapartida. Durante a visita, o ministro ainda falou sobre os investimentos em infraestrutura no próximo ano. Entre eles, a realização de leilões nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportos. Nós fizemos 27 leilões esse ano, bem sucedidos. Ano que vem a gente está prevendo fazer entre 40 e 44 leilões. A gente já começa a perceber um interesse forte do setor privado, forte do capital estrangeiro. Eu tenho certeza que nós vamos ter êxito nesses leilões. Eu tenho certeza que nós vamos ter êxito nesses leilões.